e agora eu vou te ensinar o ritual da meia lua para você se tornar uma pessoa magnética você vai ter uma atração surpreendente vai te dar uma beleza irradiante o magnetismo surpreendente vou te ensinar agora esse ritual da meia lua para você aí atrair as pessoas até do buraco da tomada até quando você for na padaria você vai chamar a atenção é ótimo para festas né para você que quer arrumar um paquera arrumar alguma coisinha de festa para você que quer ter brilho autoestima este ritual vai te dar uma autoestima surpreendente você vai ficar uma pessoa sensual porque tem gente que gosta de fazer esse ritual né para o crush para pessoa que gosta né a marca a pessoa tá afastada de mim e vai ter uma festa que ela vai tá se você fizer esse ritual você vai chamar a atenção dessa pessoa a quilômetros então bora lá que eu vou te ensinar primeiro você vai pegar um papel sem pauta ó mesmo jeito que tá aqui vai pegar um papel sem pauta e vai desenhar uma meia lua lembrando corte as laterais aqui do papel para ficar desse jeito ó entendeu aí é o corte e já vai mentalizando você em rara você radiante chamando a atenção de todo mundo enquanto eu tiver cortando o papel aí você desenha meia lua tá vendo do mesmo jeito e vai colocar o seu nome marca o nome todo pode ser o nome todo pode ser o primeiro nome o sobrenome pode ser o nome que você utiliza coloque o seu nome vai ficar desse jeito aqui ó e já vai mentalizando viu não gosto de gente que faz simpatia no mundo feito isso olha que você vai fazer você você vai pegar o papel já mentalizar o mesmo perfume que você for usar você vai dar uma borrifada eu ver eu nos outros vídeos que eu ensinei eu falei para ela três borrifadas mas uma só já resolve porque se a borrifada pegar toda que o papel isso é importante senão você dá duas porque você tem que dar uma borrifada para pegar aqui o nome ó aí depois que você borrifou o seu perfume marca eu posso dar uma borrifada pode mas dá aquela borrifada forte que pegue tudo aqui ou então você mesmo com o dedo espalha para ficar todo aqui e depois imediatamente você vai pegar um pouco de canela ó e jogar por cima jogou a canela por cima já vai mentalizando ó pega com o dedo né o indicador ó e vai ó no sentido horário passa tudo esfrega tudo aqui mentalizando você atraente sedutor irresistível e o que ficar na sua mão você vai passar atrás das orelhas e no umbigo e nos seios a marca não ficou muito não é só pegar assim um pouco passar atrás das orelhas nos seios no meio dos seios e um pouco no umbigo a marca vou ficar com cheira só não passar muito pronto feito isso você vai dobrar o papelzinho né pode dobrar aí assim em três uma duas duas três e vai guardar junto com você junto com você que eu falo é na sua pele marco aonde ou dentro do sutiã ou do lado assim da calcinha sabe na lateral tem que estar em contato com sua pele o papel os homens podem colocar no lateral e da cueca as mulheres no sutiã né ou na calcinha e então pronto saia para a festa que você quiser porque você vai chamar a atenção de todo mundo marco quanto tempo eu fico com esse papel no máximo três dias fique três dias com esse papel né se você quiser chamar atenção eu vou para uma festa hoje utiliza vou com a festa amanhã utiliza a marca mas eu quero fazer uma nova faça uma nova o que que eu faço com esse papel ó ou você pode queimar né mentalizando coisas positivas ou você coloca na água e desfaz joga em alguma árvore ou você simplesmente pode amassar o papel né e jogar debaixo de uma árvore tem gente que amassa o papel já joga no lixo né mas aí fica a critério seu faça e deixa aqui nos comentários e lembrando que tem dois mantras para fazer né que potencializa que é o mantra de atração sexual e o mantra de magnetismo tá aqui na descrição do vídeo pode assistir os dois mantras que vai potencializar e aí